E ainda com notícias aqui da cidade de Piuí, a polícia militar registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio. O fato ocorreu no último sábado na região da Mata das Capoeiras. Bem, após o desentendimento, um homem de 31 anos foi esfaqueado por um homem de 34 anos. Ao chegarem ao local, policiais encontraram a vítima sendo atendida pelo SAMU. Ele teve uma perfuração no peito. Bem, o suspeito de praticar o crime fugiu por um cafezal. Após buscas, o homem foi localizado. Ele tentou fugir novamente, mas foi detido. O suspeito alegou aos policiais que a ação foi motivada por ofensas proferidas pela vítima. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do ocorrido. O homem atingido foi encaminhado para a Santa Casa de Piuí. A polícia civil foi acionada e dispensou a perícia devido ao atendimento inicial feito pelo SAMU. A faca utilizada no crime foi encontrada na cozinha e recolhida como parte das investigações. Após atendimento médico na Santa Casa, o suspeito foi encaminhado à delegacia. A polícia civil segue investigando o caso.